CCXP 2023, mais um ano do bolseiro na CCXP e esse ano completam 10 anos de CCXP, bora lá! Então entrando aqui galera, tá tudo muito bonito, gigantesco lugar aqui, e aqui a loja da Funko Pop, olha só, Fan House, o negócio tá top a Netflix aqui, olha só! Eu só não sei o que que é isso, mas beleza, o que que é esse bicho aí? É uma daça Rebel Moon! Rebel Moon! Tem um espaço bem legal aqui, o cartomelete, espaço grande aqui pra galera descansar um pouquinho, né? Olha só! E olha só quem tá ali, tá meu amigo! Quase eu caí aqui! Olha só quem tá aqui, o Romariz! É isso aí! Meu amigo Thiago Romariz! Eu vou tentar filmar ele! Vamos ver! Olha o Romariz lá, ó! Tá aqui no Palco Ovelete, durante o resto do dia inteiro por aqui! Muito bom! Então com essas palavras maravilhosas de Thiago Romariz, vocês vão te ver! Bora de Warner também, né galera? Pô! Tinha grande expectativa aí, pra que tivesse alguma coisa do Senhor dos Anéis na Warner! Esse ano acho que não tem nada, mas com certeza ano que vem vai rolar alguma coisa! Então, o estande da Warner, se eu não me engano, é o maior aqui da CXP! Pelo menos eles tinham prometido isso, né? Eu vi algumas divulgações, ou entendi errado! Mas é gigante, ó! Eu tenho aqui a Wonka, o Aquaman, dois! Tem também outra atividade aqui do Godzilla e Kong, o Novo Império! O estande da Marvel aqui, o Marvel Store, a Paramount! E aí vamos aqui ver, a gente vê o Max tem uma ativação aqui, né? Uma atividade da Casa do Dragão! Ah! Colcheiro na área! Vamos lá! Aposta muito no The Boys e o estande do Prime também está grande pra caramba Olha só, vou pegar aqui do meio pra vocês terem uma ideia do tamanho desse estande E ainda o estande do Prime continua aqui O Roboplay também é um estande grande Os estandes desse ano, no geral, estão muito grandes São muitas ativações, muitas atividades E olha só, gigante, gigante É um desafio esporte vir aqui E agora vamos ficar aí na nossa querida Iron Studios Estou aqui chegando no estande do Jambô Vamos ver se o jovem nerd está por aqui Eles iam ter uma sessão de autógrafo Vamos ver se eu consigo pelo menos de longe ver ele aqui, vamos ver Ae jovem nerd! Ae jovem nerd! Ae jovem nerd! Ae jovem nerd! Mas não abraça o bolseiro! O que? O bolseiro! Ae jovem nerd! Ae jovem nerd! Tudo bem? Ae jovem nerd! Estamos chegando aqui na Panweb Acho que é da Riachuelo Mas tem uma filinha grande aqui galera Acho que só para entrar, é essa fila aqui ó Olha só quem eu estou pegando aqui Enchendo a bolseiro, não é o bolseiro, mas enche a bolsa Enchendo a bolsa de... E aí? E aí mano? Vai que tá? Beleza? Tudo ótimo! Leo aqui no canal Que lindo! Já comprou alguma coisa? O bolseiro aqui, enchei na bolsa de bolsa E aí mano? Ah! Agora sim! Aí ó! Pega essa! Parabéns ao papai Pô! Valeu! Muito obrigado! Olha lá! Tá ali o Miguel, tentando um desconto né? Pro expositor, de alguma forma Não conseguimos desconto De ir por a fila Troca! Você tá que nem o bolseiro com umas bolsas aí também? Eu tô virar de solceiro Tô praticamente um... A gente tá aqui Tem bastante coisa Vai pular o cabislaje antes de ir mesmo, cara Conseguiu desconto Não é não Vai sair da frente Quem disse que não ia ter senhor dos anéis aí ó Tem essa daqui do Sauron Que tá bonita hein? Olha só! Tá bem legal mesmo A parte de trás aqui ó Tem um verso de um anel Pelo menos um trecho E essa daqui tá diferentona né? Essa é de botão Que diferente Ah! E também tem esses pins aqui ó Olha que legal Esse daqui eu vou levar hein? Olha o preço Olha o preço Já mostra o preço hein? Já vou levar Agora a gente vai tentar achar Aqui no Artes Bells Aqui no estande do Tequinha Já viu aí ele? Olha o homem aí ó E aí O escorreio ficou muito pesado Olha o escorreio Olha o escorreio Vamos olhar aqui ó Ó obra de arte aqui no cara E aí como tá esse bestiário aí? O louco Voltou o bestiário agora? Veja só, é só fazer você ser desculpa. Aê, olha. Estou de alta qualidade, hein? Nossa. Muita gente, cara, até hoje, muitas pessoas mandam mensagem procurando esse vestiário. Mostra aí pra gente a arte. Olha só. Muita gente. E aqui na loja da Lego, olha só. Rivendell, Valfenda aqui. Tá bonita demais, olha só. A reunião aqui, forma a sociedade. E olha o precinho aqui, galera. R$ 4.799,99. Quase R$ 5.000 aqui. Mas se tá bonito, tá, viu? Olha o tamanho desse Magic Marks aqui. É uma outra parte aqui já do complexo aqui. Olha só, tem aqui o palco de haters. que tá muito grande, só pra vocês terem uma ideia. É muito estande, muita ativação, que não acaba mais. Tanto que não coube dentro do complexo aqui. E aí você entra como se você fosse num castelo aqui, em um outro ambiente. Olha só, é tipo uma feirinha. Olha como é o chão aqui. Bem medieval mesmo. Tem um poço aqui, olha só. E aqui dentro a gente tem a Harper Collins. Logo no comecinho aqui, você já consegue chegar na Harper Collins aqui. Olha só, tem um marilhão aqui, olha só. E as cartas da biografia. Olha só quem tá aqui, galera. Olha só quem tá aqui, cara. A gente tá pegando num banque cinza, lado do Marca, do metrô. Olha sim, tá sabendo isso. Direto pro Rio. Caraca. Ele tá lá no São Paulo, já tá trabalhando. Veio lá da barra. Imagina, ele perdi o peixe. Tá bom. Olha só, galera. Encontrei aqui a Ellen da Taverna Medieval. Tá curtindo aí a feira? Muito! Tá demais, né? E essa área medieval? Gente, essa área tá maravilhosa, hein? Tô apaixonada. Quero morar aqui. Então, visita aqui, ó, a Taverna Medieval. A gente tem algumas poções maravilhosas que a gente vai provar agora essas poções aqui. Deixa eu colocar o microfone aqui, ó. Eu escolhi essa daqui, ó. Será que é boa? Diversinha. Vamos lá, hein? Vamos ver. A Bela escolheu essa daqui. Vamos ver. Mais chão. Mais chão. Mais chão. Boa, hein? Curte. Bom demais. Visita aí, ó. Taverna Medieval. Tchau. 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 Tchau.